eu vou desligar o PC não, tipo, era pra mim apertar F11 e eu apertei F10 e parou de gravar ele vai lá e aperta o botão do PC e o PC desligar até ele tá lá, pronto, começou tá, agora é só você explicar de novo e gerar o dado rapaz tá, agora vamos lá, Arthur, você vai ser um urso urso pior do que o último você não vai andar em duas patas, você vai andar em quatro patas e é a mesma coisa do último, você vai rosnar em vez de falar só beleza aí tá a sua escolha tem a entrada da vila, que é uma vila medieval que mata urso, porque é medieval e urso é perigoso e tem um cara mijando à direita da vila medieval que você, bêbado, que você pode pegar a roupa dele e aí, que que você faz? eu vou ser ousado, eu vou entrar direto vamos ver como que que isso vai resultar um vinte um vinte caralho você vai entrando e eles acham que você é um urso eles acham que você é um urso e vão todo mundo aglomerando assim, deixando você passar e colocando um tapete vermelho tá aí você chega tá aí você chega você chega numa numa na loja e tem uma escada na loja de peixe você subir pra chegar na loja de peixe você vai subir a escada? ou pula? eu eu vou ser civilizado, eu vou subir a escada beleza, vamos ver que que isso vai resultar e seis você você vai subir a escada, o degal quebra, você cai e bate a testa ou tá sabe agora sua opção é pular porque você quebrou a escada é ou dezoito caralho, você pula e e cai já no balcão pedir o peixe olhei amor na verdade você vai cê cê vai pedir o peixe ou cê vai só pegar assim rapaz eu vou ser usado, eu vou pegar o peixe cê pegou o salmão defumado e quinze cê saiu correndo com o salmão defumado no na sua bunda pra disfarçar dê o guarda que para cê vai sair pela pela por onde cê entrou o guarda te para com a população em volta achando que cê é o rei o que cê vai fazer? eu eu vou bater com o salmão na cara dele isso deu dezesseis caralho cê bate com o salmão na cara dele o salmão tava congelado mesmo sendo defumado ele tava congelado e ele desmaia dai cê só que ainda tem a população em volta e eles agora ficaram enfurecidos com você já que cê bateu no guarda que que cê faz? um sushi pega meu salmão ali beleza preparador de sushi cê vai fazer um sushi e corta o dedo cê tem que entrar é esquecendo do cara ele tá só rindo tá ligado é cê é o salmão ficou podre já que cê bateu na cara do guarda cê vai ter que voltar daí voltando cê tira um dezessete cê acha uma sacola de moedas na rua agora cê pode comprar o salmão dai cê entra na loja aí e aí cê faz o pedido do salmão e vão joelinho é um salmão 15 cara cê perde tipo assim a cena no dano tipo bater na bolsinha de dinheiro cê é um urso bater na bolsinha de dinheiro cê é um urso bater na bolsinha de dinheiro e ele falando o gul me dá o salmão quê que o vendedor fala? então o vendedor é o cê tá saando o vendedor não sei não, cê tem que pegar o salmão Tipo, certamente Então Um 10, você vai Você vai pegar o salmão E sem querer você Cai dentro da sua lixeira E desmaia Puxa, você vai querer ajudar ele Ou você, sei lá, vai começar a gritar em pânico Eu vou ajudar ele Você é uma pessoa de bem Beleza, você vai ajudar ele Você vai ajudar ele a sair do bicho Sem querer arrancar a mão dele É só pra comparar Daí o guarda Chega na porta com uma lança E vê você Com a mão dele arrancada E ele sangrando E o guarda vai E mira a lança pra você, o que você faz? Eu? Deixa eu ver Taca o braço no guarda Você taca a mão no guarda Você acerta na Na perna do guarda E ele sente uma Um saco É, ele sente uma leve dor Só que ele era uma mulher, na verdade Então, o que você vai fazer, vendedor? Você vai ajudar o urso falando que foi sem querer Ou você vai culpar ele? Eu vou ajudar o urso Isso ajuda a resultar em 11 Então, sei lá Quando você falava, você desmaiou por falta de sangue E o guarda tacou a lança na sua direção, urso O que você vai fazer? Eu? Hum Me proteger com o salmão Mas o salmão quebrou Não, o salmão ainda tá aí Você acerta Dois A lança atravessa o salmão e acerta o seu peito Agora você tá com a lança Fincada no seu peito E o vendedor desmaiou Por falta de sangue E a população inteira Tá lá de fora E aí o vendedor do nada acorda O que você vai fazer, vendedor? Ajudar o urso Ou ajudar o guarda? Eu vou ajudar o urso por sempre Porque eu gosto dele mais E... Você tira um 20 Caralho, você vira um médico E tira a lança E só costura E ajuda ele E costura o dedo dele de novo E sua mão E o que você faz? Eu? Eu dou umas moedas pro guarda Pra poder me deixar embora Um 18 Porra, você dá Você dá duas moedas pro guarda E o guarda sai saltitante Infeliz É ele Ele é pagado em galinha, rapaz E agora como que você vai pagar O salmão? Peraí, o que? Como que você vai pagar o salmão? É, assim Ahm É, eu vou pagar Pagar o que? Comprei nada O que você tá falando? Tá, você tenta desquistar E tira um 6 E você basicamente olha pro chão E começa a suviar Minha hora O que você não consegue ter Um salmão Um cara roubando seu salmão Um urso, na verdade Eu vou, sei lá Vou botar ele pra trabalhar na minha loja Beleza, isso deu 12 Tá, ele tá trabalhando na sua loja Mas ele quebrou alguns pratos Algumas madeiras, sei lá Agora o que você vai fazer, urso? Você pode fugir Ou continuar trabalhando Eu vou continuar trabalhando Porque eu sou uma pessoa pagante É Você tava trabalhando E você limpou tudo Em 20 segundos E você ainda ganhou um salmão grato Olha aí E aí, você vai Agora você vai embora Ou vai matar o vendedor? Porra Só pra vingar sua Eu Eu vou embora mesmo Porque eu sou uma pessoa de bem Você foi embora com o esplendor Pulando e E aí você tropeçou e caiu E todo mundo na vila começou a rir de você Até o vendedor E aí, o que você faz? Sushi Tudo bem, você vai fazer um sushi com 11 Você corta a sua unha sem querer Mas não corta o peixe Porra É Agora O que você vai fazer, vendedor? Você vai Ir lá Dar outro salmão pro urso Ou sei lá Vai deixar ele lá E continuar rindo Eu vou Eu vou dar outro salmão pra ele Porque ele Ajudou a lavar As coisas A quebrar Sushi 18 Sei lá Dá um carrinho de salmão pra ele O que você faz agora? Você vai feliz pra sua casa Alimentar seus filhos? Você Põe tudo sozinho na frente de todo mundo Ou você faz um sushi? Eu faço um carrinho de sushi Ah Inovador 17 Caralho Você faz um sushi com um molho especial Eu abro uma loja de sushi assim no meio do avião É, você Se abre uma loja de sushi Começa a vender sushi É E tem Aí o vendedor de salmão tá na sua fila Você dá o sushi de graça Ou você cobra? Eu vou dar de graça porque eu sou legal 9 Você Você joga o sushi na cara E o que você vai fazer vender? No sentido ofendido por isso Ele jogou um sushi na sua cara Na frente de todo mundo Eu Eu vou tentar atrapalhar o negócio dele Sei lá Vendendo meus peixes mais baratos Beleza Vamos ver o que isso dá Um Vai vender esse peixe mais barato Tropeça No caminho da sua loja Subindo a escada Cai e bate a cabeça Aí você morre E assim foi a história do vendedor Depende Ele pode estar inconsciente e morre Aí eu não sei O que que ele vai estar? Inconsciente ou morre? Inconsciente Tudo bem, Arthur Você é o urso Você vê o seu amigo Entre aspas Cai no inconsciente Sangrando a testa O que que você faz? A resposta é muito legal Joga o sushi na testa dele Beleza Se tira um 17 O seu sushi bate no sangramento dele Estanca E cura Então E faz ele acordar Ele acorda e se sente agradecido Mas ele não sabe quem que curou ele E agora ele pode agradecer a qualquer um Aí Eu vou girar o dado Quatro Ele agradeceu um mendigo Sentado debaixo da escada dele Não se senti enfurecido com isso Porque ele devia ganhar o mérito O que que você vai fazer, Arthur? Eu Eu vou Jogar um sushi nos dois Você joga Um carrinho de sushi nos dois E o mendigo fica feliz Você é que pode salvar um medigo na terra medieval O sushi é o caminho, rapaz E aí, agora O que que você vai fazer Vendedor? Eu Eu Sei lá Eu vou Não sei o que eu faço Vai pescar, sei lá Vou pra casa dormir um pouco Beleza Você vai pra casa E tira um 17 Você vai Dormir Pulando, muito feliz E dorme A noite inteira E sonha com peixe Capaz Tá sangrando assim Pulando feliz Não, ele não tá sangrando Seu sushi curou ele É, rapaz Sushi eu quero Agora Você tava passando Perto da casa dele E viu ele dormindo feliz Só que você não tem casa O que que você faz? Invade a casa dele Ou coloca fogo Assim Ou pede ele Você invade E mata ele No silêncio Eu invado a casa dele Jogo um sushi E peço pra ficar lá Beleza Você tira um 18 Você joga um caminhão de sushi Em cima dele E ele acorda E fica feliz também E agora O que que você faz? Ele acordou E viu que você espiona ele A noite E aí É Coloca o molho no sushi Você vai colocar o molho no sushi E engasga Você vai ajudar ele ou não, vendedor? Você vai dar um murro nas costas dele Ou você vai começar a rir? Eu vou dar um murro nas costas dele Porque ele me acordou de madrugada Tá, ele 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 Tá, ele Desingasga Mas com uma forte dor de garganta E nas costas E aí Cê vai fazer o quê? Agradecer ele Ou bater nele Porque ele te bateu Eu vou Eu vou bater nele Porque eu quero Você vai bater nele E acerta a sua barriga Aí eu fico com dor Aí você sente Mais Você sente mais dor ainda Peraí 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 Sangrar Aí o murro sai Da Ele vai lá Chega pro vendedor E pede Peraí Rapidão E sai Agora temos que esperar O vendedor O murro de novo É Porque o urso Ele tá um inconsciente Agora Agora o urso Reacorda E E que que cê faz Vendedor Ele Ele Entrou na sua casa Ele invadiu Eu Eu Continuo batendo nele Porque ele ia tentar me bater Cê tirou um Você vai bater nele Sem querer Cê engorda a sua mão E engasga Que que cê faz O Cê arranca a mão dele Cê Bate nas costas dele Cê chama alguém Cê desmaia Eu Eu vou arrancar a mão dele Cê arranca a mão dele E junto Sai Sai As cordas vocais Só que ele não tá mais engasgado E que que cê vai Fazer Vendedor Cê vai Cê vai agradecer Fazendo o livro Vai escrever Eu vou escrever Pra ele Cê escreve Esplendorosamente E Todo mundo Te vê como Escritor de livro Você vira um poeta Não Não Se vai vender peixe Agora Cê é um poeta Vendedor de peixe Sua loja Tem poesias Escritas no salmão Cê escreve Poesias no salmão E o Só vai lá Em busca de uma poesia Pra vida dele E aí Você vai roubar a poesia Vai pedir Encarecidamente Pra ele Vai colocar fogo Na loja dele Eu Eu vou pedir Eu sou uma pessoa de bem Cê pede E Ele não te dá o salmão E manda cê ir embora Na loja dele E ir embora Cê caia da escada E Você se rala E aí Que que cê vai fazer Eu Vou roubar E depois Tacar fogo Na casa dele 16 Cê rouba E quando cê vai Tacar fogo Cê taca fogo Só que sua mão Também pega fogo E E o E tem um poço Do lado Só que o O poço pode ser fundo E cê pode morrer E aí Que que cê faz Com o tiro Pera fogo Ou pulo no poço Eu pulo no poço Sou ousado 14 Cê pulo no poço Engole um pouco de água Mas consegue sair E o vendedor Chega na sua casa E vê um urso Acalaca Botando Pegando fogo Um pouco Se almoçado Assim Um pouco preto De carvão E o urso Cê tenta Evidentar uma desculpa E cê E cê consegue Mais ou menos Cê fala que Sei lá Cê tava andando E caiu um meteoro Na casa dele Meteoro invisível Não No caso Eu falo Não No caso Cê tirou 16 Então cê vai falar Bem E que cê faz Vendedor Eu Sei lá Tento ajudar ele A sair do poço Sei lá Eu vou tentar Apagar o fogo Na minha casa Cê apaga o fogo Da sua casa Esplendorosamente Com ele Molhado Cê tá Cê tá Enfolhado assim Apaga E a casa agora Tá tudo Queimada E onde que cê vai dormir Eu vou dormir em cima do urso Cê vai dormir em cima do urso Cê vai dormir em cima do urso e consegue Consegue Que que cê faz Eu 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 leio a poesia de sua mão Cê vai ler e não consegue Cê vai Daí cê Cê sem querer Enfia a unha no dentro No olho dele Fecha o olho dele E aí Vendedor Cê tá Seu olho tá sangrando Cê tá cego de um olho E é mudo ainda Eu não sei como que cê falou Por um poder Sobrenatural Mas e aí Que que cê faz Eu pego um salmão E passo no olho Do urso também De vingança Caralho Cê fura o olho dele Com o salmão E ainda come o olho dele Só de vingança Agora cês dois Tão sangro de um único E aí Que cê faz urso Eu Sim Eu faço sushi Com salmão Cê consegue fazer um sushi Explenadorasamente Que 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 No caso Vai substituir seu olho E cê consegue Lá Vigilhão novamente E aí Ele não te deu um olho Não te deu um olho Eu Eu peço pra ele Sei lá Fazer um sushi Pra me colocar no lugar Do meu olho também Ele faz um sushi Só que Sem querer Deu outro olho Ele colocou seu O olho de sushi No olho errado Aí cê ficou cego Dos dois olhos E agora Quem que Quem que vai te levar Pra Pra sua loja O urso Que ele me deixou cego O urso Tá te dando Urso Urso Cai em cima de você No camiseta Que não é Agora O que cê faz não Cê tem que tocar a perna Tem uma fratura exposta No chão Eu Eu toco um violão Rapaz Cê tem que tocar um violão E O vendedor Começa a ficar feliz E começa a pular Com a perna E fica feliz Só que Que urso Cê agora tem duas opções Porque os moradores Acham que cê machucou O vendedor Cê pode correr Ou Tentar Arrumar a perna Do vendedor Meu filho Eu vou arrumar A perna do vendedor Com a canção De violão Pega o violão Enfia na perna dele E Começa a bater Nas duas pernas dele E acerta E do nada Começa a sangrar Tudo E o urso Fica inconsciente Só que o vendedor Tá vendo o urso O que cê faz Vendedor Eu pego o violão Dele Começa a bater no urso Cê faz isso Muito ruim E bate na sua cabeça E no urso E todo mundo Começa a sangrar E aí Que cês fazem O vendedor Não tem um pouco Consciente E aí Que cê faz Tendo um pouco De alucinação Vendo um elemento Sei lá Meu Quem cê faz Eu não sei Eu começo a cantar De felicidade Cê canta esplendorosamente E sua perna Volta Mas como cê canta Cê canta Cê canta E cê não tem Não tem perna Não tem corda vocal Em nenhuma mão Cê começa a tocar Só com uma mão E escrever E tocar com a mão E escrever E aí Seu dedo quebra Que que cê faz Cê não pode mais escrever Nem tocar Aí Aí cê fode Comigo Desse Pessar Peli Cê pode acordar O urso Cê pode Matar O urso Sai correndo Cê pode Sai correndo Com o braço Eu começo Eu começo a dar tapa No urso Pra ele acordar Cê começa a dar tapa No urso O urso acorda E acorda feliz Eu Que te deseja Um bom dia Que que cê faz Eu É Meu filho A resolução De tudo é sempre O sushi Ah cê faz um sushi Um sushi bem bosta Um É a mão do vendedor Pra me envenenar Como um vendedor Não vai sobreviver Ele não tem mão Nem perna Nem corda vocal E é cego Como esse vendedor vai sobreviver O que que cê vai fazer Da vida vendedor Cê é um cotor Eu Eu vou tentar correr Pelo mundo Assim Tirando Assim Levando meus braços Pra cima Se Cê consegue Pra caralho Cê Ganhei Girando Muito feliz Só que cê quer E o urso E acha que é um tartaruga Que que cê faz E que cê faz Eu dou um sushi pra aí Ué Tô 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 Tartaruga Tartaruga Engasga Que que cê faz U Cê tá Gasgando dentro da água Como é que ela tá Dentro da água Sem você Eu pego ele Jogo pra cima Se pula na água E pega ele Joga Que ele Nasce Pé Assim Irmão Que se Ele sai voando E agora Cês dois tão Super regenerados Que que cês vão fazer Abriu uma loja De salmão Cês sabem Que é abençoada Por Deus Em bomba Cês sabem Uma multinacional Na era medieval Que exporta salmão Agora o urso E o vendedor Tão indo pra uma viagem Exportar salmão Num navio E E começa a chover E o navio Começa A Balançar muito Que que cê faz Urso Agora que eu vou jogar Um salmão Num navio Cês jogam Salmão Num navio Pura o casco Porra A tribulação Começa a enlouquecer O salmão Começa a sair Do navio Que que cês fazem Começo A comer cenoura Exatamente De uma forma Muito linda E com certo barco E pesca o salmão Com a cenoura De novo Joga cenoura Assim Ele tampa o buraco Do casco O barco Ficou muito cheio O barco Ficou muito cheio E começou a afundar De novo E aí Cês vão tentar Esvaziar o barco Só que Cês enchem mais o barco Tentando esvaziar Caralho Isso aí é bom Como assim A água já tá na metade Do barco E cês tão afundando Loucamente E a tribulação Tá tudo pulando Do barco E fugindo Então Sabe o que eu faço Não Eu jogo o resto Da tribulação Pra fora Só que cê cai E um tubarão Te agarra pela perna Que que cê vai fazer Vendedor Cê deu um arpão Na mão Eu tiro no urso Eu imagino Cê vai puxar ele de volta Cê vai puxar ele de volta Cê vai puxar ele de volta Muito limpamente E aí cê vai puxar de volta Cê vai puxar de volta E o arpão Enfia mais Porque cê tá puxando pro lado errado Cê atira a outra flecha Sem querer Cê vai puxar de volta O que cê vai fazer Cê tá com duas flechas Uma no coração Porra Eu Eu não sei Eu vou Vou comer uma batata Cê tira Batata do bolo Cê começa a comer Só que sem querer Sem fuma batata no 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 A flecha Porque cê 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 tira um pouco de Cegueira Porque cê Porque meu olho Eu não fuchi Tá agora cê vai tentar Tira a flecha Que tá com a batata também E cê 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 Agora cê Tô parecendo uma mulher Tempo cê Fazer cirurgia Porque o livro cai E aí Daí Aí Aí eu Caio Dão salmão pro tubarão O tubarão Confunde você E te morde Pela metade Arranca metade Você tá sem perna agora E agora o vendedor Tem que te ajudar Porque cê tá fogando O que cê vai fazer O que cê vai fazer O que cê vai fazer vendedor Deixa eu pensar Eu pego a batata E jogo Na cabeça Do tubarão Cê 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 erra o tubarão E acerta o urso E a flecha E a flecha E o próximo dele Agora ele tem Cinutos de vida O olho dele Tá fechando O que cê vai fazer O que cê vai fazer O que cê vai fazer vendedor E o que cê acerta Na outra flecha Mais no coração dele Agora o urso Tem as últimas palavras dele Qual que é a sua última ação urso A minha última ação Deixa eu ver Exato Tenta pra tirar o arpão Tô ligado Não sei por que Que eu tento até agora Cê tenta tirar o arpão E cê consegue tirar o arpão Só que cê tirou o arpão Que tava no tubarão E agora O que cê faz O que cê faz O que cê faz Você tirou o arpão E o tubarão tá limpo Ele tá Girando e voltando a você Com a metade do seu corpo O que cê vai fazer Vendo o arpão Aí ele Eu vou Puxar ele pelo arpão Por causa das minhas mãos mesmo A corda do arpão Cê puxa e É E E Sem ver a corda enrola no pescoço dele E cê continua puxando Sem ver E ele começa a se enfocar Que que cê faz urso Cê não pode Cê tá se enforcando Com a corda do arpão Eu Deixa eu ver Eu Tento pegar uma beterraba Cê Cê planta uma beterraba E a hora que cê vai colher Cê Cê colhe Só que Ela tava tão presa Que cê fez tanta força Que a hora que cê tirou Cê quebrou Seu braço Sem um braço E se enfocado Que que cê faz Tento escrever um poema Num salmão Cê consegue Caralho Cê escreve um poema Lindo Num salmão E agora o vendedor Quer pegar o poema Seu Pra fingir que é dele E que que cê faz Vendedor Pra pegar o poema Eu Tio Eu 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 pego o arpão E jogo no salmão Que tá com o poema E puxa ele pra mim Caralho Cê consegue pra caralho Cê puxa A mão do urso Vai de brinde E cê pega E já fala Que é a autoria sua E começa a flechar E deixa o urso lá E o urso tá sendo Puxado pelo Pelo navio E que que cê vai fazer Cê tá com uma mão só E ela tá quebrada Que que cê faz E cê Tá sem perna E tá sendo enforcado Com um arpão No seu No seu peito Cê faz o urso Planta uma flor Cê planta uma flor Na sua barriga E ela cresce E ela cresce Ela cresce pra caralho E E cê vai E joga no seu ferimento E ele melhora Agora cê Tira o arpão E joga Agora cê só tá com o braço quebrado E com uma corda Te enforcando O que que cê faz? Eu vou Eu vou Eu vou Começo o cristo Que nem existe Mas eu vou Cê tira um chupo E o chupo do bolso E começa E seu braço melhora E você contendo E aí Que que cê faz vendedor Ele não pode voltar pro barco Que ele se torna Ele vai Te bater Eu Eu pego uma tesoura E eu Ele Tá Sei lá Segurando a corda Eu corto a corda Que ele tá Cê corta a corda E um pedaço do seu dedo E E agora Cê fica pra trás E aí Que que cê vai fazer? Sair na mano Com um braço só Que que cê faz? Tenta Tentar tacar o arpão Com a mão Sei lá Meu filho Eu vou usar A flor como barco E ir atrás Cê 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 sobe na flor Só que Cê é retardado E a flor afunda Porque Agora Que cê faz Enquanto isso O vendedor Tá indo embora E rindo Da sua cara Em toda a tripulação Aí eu escrevo Um poema No arpão E tento jogar nele E o barco Ainda afundando Aliás Cê escreve Um poema No arpão E joga O arpão Acerta Sua barriga Porra E cê E cê lê E cê lê O poema E cê acha Inspirador Cê faz Agora Aí eu escrevo Outro poema No arpão E tento jogar De novo Rapaz Cê acerta Sua barriga De novo Não é Cê Agora Cê 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 não acertou Sua barriga Cê 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 grudou Cê agarrou Sua mão Na sua barriga Com o arpão E lê o poema Se sente inspirado De novo Que que cê faz Plantar uma batata Sem como Cê tá sem mão Cê só tem sua boca Agora Então rapaz Eu vou Cantar a música Cê 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 Cô O arpão usa o estomago dele como corda E vai puxando, você vai puxando e consegue Esplendor! Nossa, você consegue pra caralho puxar E você puxa, ele sai voando e chega na vila E agora você tá com o urso Com o braço quebrado, uma barriga furada, sem estomago, sem perna Que que você vai fazer? Eu... Não sei, deixa eu pensar, peraí Enquanto isso, o urso tá dando... Eu vou substituir os membros dele por uma batata Cê... Cê enfia uma batata no estomago dele e enche E elas começam a funcionar em sincronia Na perna também, o braço também Agora o urso é feito de batata E aí, urso, o que que cê faz? Cê é feito de batata agora E todos que te acham uma aberração, o que que cê faz, urso? Eu sou feito de batata, certo? Sim Vou comer meu braço Cê começa a morder seu braço E cê... Se engasga com seu braço Que que cê faz, vendedor? Tá engasgando com o próprio braço De batata É, de batata, o que que cê vai fazer, vendedor? Pode ajudar ele Eu vou... Vou tirar o braço de batata dele e vou fazer um braço de salmão Faz um braço de salmão só que... O salmão não se mexe e o urso sem querer come o salmão E aí, e agora que que cê faz? O braço de salmão falhou Eu... Eu troco o... O meu braço pelo braço dele Porra Cê pega seu braço e costura no urso Agora o urso é metade humano Só que o urso não se contentou só com o braço Ele quer a... O resto da parte do seu corpo, tipo as pernas e tudo E aí, urso, que que cê vai fazer? Leu Eu vou escrever um poema num salmão, vou jogar nele e depois roubar os membros dele Cê escreve um poema, só que cê rabisca o salmão E cê joga o salmão e ele erra Cê acerta um cachorro lá atrás Com isso o cachorro tá bravo e te morde outro Tem um cachorro grudado na sua perna de batata agora, o que que cê faz? Eu vou arrancar um olho do cachorro, o meu é de salmão Caralho, cê arranca o olho dele e come e... E o cachorro fica triste, continua rasgando sua perna, que que cê vai fazer? Pera aí, o cachorro tem... Tem 19, ele arranca sua perna e... Tô comendo a outra perna já, que que cê vai fazer? Tipo a sua infecção Viu? O Rafael tá aqui, seu africado O Rafael tá aqui? Não, do seu lado sem bateria Não, você não pode ir carregar aí não? Ué, não É aqui, eu não carregar direitão Não dá pra fazer nada, meu Ué, sei lá, cê te peguei? Eu não peguei o carregador, senhor E aí, Arthur? O que que cê faz? Com infecção com o cachorro mordendo sua perna de batata? Vou jogar TNT neles Você arruma uma TNT do lado de joga, só que a TNT bate nele em volta e explode em você. Põe a carregar nisso aqui pra você mandar uma mensagem? Pra você começar a chorar? Pra que você ligou o Cone? Cone? Que? Por que você ligou o Cone? Põe o Cone? Põe o Cone? Põe o Cone? E bate a cabeça do vendedor Arthur e explode metade do corpo do vendedor. E aí? Aí eu pego o resto do corpo dele. Cê rasga o resto do corpo dele sem querer. O vendedor agora tá morto nesse momento. Porque cê rasgou e você se sente triste e começa a chorar. O que cê faz agora? Eu vou... Chamar o guarda que eu dei umas moedas pra ele e vou tentar roubar os membros dele. Cê chama o guarda, só que ele te ignora. Porque agora ele te fala se suicida que é melhor. Pra acabar. Sabe o que eu vou fazer então? Sabe o que eu vou fazer? Fala. Vou pegar meu violão e vou comer ele. Fala. 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 Fala.